São José do Norte é referência na produção de cebola no sul do estado. E nós fomos até lá para aprender a fazer uma bolacha de queijo com cebola. Confira. Bom dia a todos. Eu sou a Vanusa da Silveira Machado. Sou moradora lá no Pilongo Vila Nova, do Capão do Meio. Fui convidada pelo pessoal da EMATER para fazer umas bolachinhas de queijo com cebola. Já que a cebola a gente usa muito na culinária, a gente planta já há anos, a gente planta cebola. Então esse biscoitinho aqui, o bolachinho de queijo com cebola é muito bom. E hoje eu vou ensinar para vocês. Então vamos começar. Vou botar meio quilo de farinha, que eu já coloquei aqui. Vou botar 100 gramas de queijo ralado. Uma colher de sopa de fermento real. Uma cebola média ralada. O sal é a gosto, porque o queijo e a manteiga já tem o sal. Então você pode botar a gosto. Não precisa botar muito, senão também de repente você pode salgar. E 100 gramas de manteiga. A manteiga que já a gente bota assim derretida. Depois a gente é só misturar tudo. E em seguida vamos pôr a mão na massa. Essa massa não é uma massa assim leve. Ela fica até bem pesada mesmo. Mas é assim mesmo que fica. Não se assuste. É bem prático de fazer. Muito bom de fazer. Quando estiver tonto, então... Hum... É uma delícia. Misturar bem. E depois, a gente misturar bem aqui. Vou botar aqui nessa bancada. Bonita. E aí 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 Olha que maravilha que tá ficando. Ela é bem assim mesmo, tá, pessoal? É bem... É uma massa dura mesmo. Agora, as que elas já estão aqui na forno, botadinhas Vou botar no forno, que já tá quente. Vou botar elas pra assar até que elas fiquem levemente douradas. Já tá aqui, então, nós finalizamos já. As bolachinhas assadas estão prontas. Vou colocar aqui pra vocês verem como é que... Está aqui, então, A receita que a gente preparou Com muito carinho pra vocês. As bolachinhas, então, De queijo ou cebola. A receita que a gente preparou para 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 gente prepar